E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E no vídeo de hoje, olha só o que eu observei. Passando por perto dessas nuas iscas, vi uma movimentação. Parei para olhar e olha só a surpresa que eu tive. Será que elas estão enxameando? Será que essas iscas estão tão boas assim que não deu nem tempo de instalá-las? Veremos nos próximos dias, mantenho vocês informados. E deixem nos comentários o que vocês acham. Tchau, tchau. E é isso aí pessoal, tamo junto e até a próxima.